Para a cozinha, vamos fazer cheesecake. Seja bem-vindo, Diego. Tudo bom com você? Tudo bom? Tudo ótimo. Estava brincando do lemon curd, mas é isso mesmo que temos aqui, né? Isso, é isso mesmo. Hoje... E o que é? Olha, é um cheesecake de limão com esse lemon curd. Lemon curd, ele é um creme com sabor limão. Dá pra saborizar essa receita de várias maneiras. A gente pode fazer com limão, tai chi, maracujá. Esse daí específico, lemon curd, lemon é limão inglês. Então, é um cheesecake de limão com essa cobertura pan, que é assim, olha, pessoal, fazendo em casa. Eu vou querer saber quem que gostou, porque não tem uma pessoa que não gosta, que é maravilhoso. Eu posso imaginar e fica tão bonito, né? Muito bonito mesmo. E olha o contraste das camadas, fica lindíssimo. Belíssimo. Vamos então aprender, temos três processos, né? Que é a base, o creme e o lemon curd. Anote aí o que você precisa. Começando pela base. São 150 gramas de bolacha de amido. E 60 gramas de manteiga sem sal. Temos a base. Para o creme, você vai utilizar 200 gramas de cream cheese. 200 ml de creme de leite fresco. 50 gramas de açúcar em pó de confeiteiro. E 5 gramas de gelatina incolor em pó. E aí no lemon curd, que é essa cobertura de limão, você vai utilizar 6 gemas, 1 xícara de chá de açúcar, 1 xícara de chá de caldo de limão, raspas de 2 limões sicilianos, e 150 gramas de manteiga fria. E vamos para o passo a passo. Vamos lá. Nós vamos começar essa receita com o lemon curd. Por quê? Porque eu vou utilizar ele tanto na massa, no recheio da nossa cheesecake, que é o creme branquinho, como também a cobertura. Então, essa receita que nós vamos fazer agora, nós vamos finalizar ela e vamos dividir ela no meio. A parte vai, então, no recheio. Isso, vai no recheio. Porque é uma receita, né, pessoal? Porque, o pão mais legal disso, sabe o que é? Porque, assim, como é uma sobremesa, é um nome todo chique, né? Lemon curd, né, pessoal? Uma receita toda da Europa. É fácil de fazer, pão. E você fazendo essa receita na sua casa, quando chegar, os amigos, a família vai lá e vai falar, meu Deus, o que é isso que você fez? Virei confeiteiro. Exatamente. E o lemon curd, ele é sempre desse jeito, eu só mudo o sabor. Você só muda o sabor. Perfeito. Tá bom? Lembrando que o lemon curd, ele é um creme cítrico. Então, sempre que você quiser trocar, é sempre com fruta cítrica. Perfeito. Tá bom? O que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui, primeiro, vamos colocar num bowl pan, pra agilizar o processo. Fora do fogo, então. Fora do fogo, pessoal. Pra agilizar o processo, nós vamos colocar toda a gema aqui, direto, junto com o açúcar. E eu tenho que fazer isso fora do fogo mesmo, né? Pra não começar a cozinhar. Isso, exatamente. Porque se começar a cozinhar, vai acabar virando um omelete de limão, né? É, então. Aqui não dá. Aqui, vamos colocar o açúcar. Seis gemas, uma xícara de açúcar. Isso. Os ingredientes estão no arroba Gazeta Mulheres, tá? Pra que você também anote com calma. Isso. Então, agora, não tem segredo, pessoal. Nós só vamos misturar ele aqui com o fuê, pra poder diluir bem, misturar bem. Então, como que eu sei que tá no ponto? Quando ficar um creme bem clarinho. Demora isso? Não demora. É só nós misturarmos um pouquinho. Olha, ele tá bem amarelo. Então, vamos mexendo. E é leve também, nem precisa de batedeira, nada, né? Não precisa, não precisa. A batedeira, nós vamos utilizar só pra poder bater o creme, né? Que é o recheio aqui que nós vamos colocar. Porque o cream cheese é mais pesado. Exatamente. É só pro recheio da cheesecake. Ó, já clareou, tá vendo? Lindo. Então, pronto. É esse daqui. Clareou, misturou, aqui já tá o ponto. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar todo esse creme aqui dentro da panela e já acrescentar os outros ingredientes, ó. Misturei, coloquei tudo aqui. E você escolheu um limão extremamente perfumado, né? Exatamente. Com sabor mais intenso, que é o limão siciliano. Isso. Por que o limão siciliano? Porque ele tem um sabor mais, assim... O tai chi, ele tem um sabor muito cítrico, muito presente. O siciliano, ele já combina mais. Então, é melhor o siciliano. Coloquei aqui essa misturinha. Vou colocar o limão espremido da receita. Junto com as raspas do limão. Então, a gente coloca tudo junto aqui. E agora... E não tem perigo de amargar? Não, não tem perigo de amargar. Lembrando que quando nós formos raspar em casa o limão, chegou na parte branquinha, para de raspar. Vamos vir aqui, só misturar um pouquinho. E aí, Pã, eu vou pedir a sua ajuda, só pra você mexer pra mim, por favor. Claro. Enquanto tá aqui, dá o ponto, eu vou fazendo a base do nosso cheesecake. Combinado. Então, esse é um processo que a gente tem que ficar mexendo sem parar. Sem parar. Porque senão, se o ovo cozinhar, aí não dá certo. Então, não pode cozinhar o ovo. É só mexer. Qual que é o ponto aqui? Quando ele começar a ferver, ele vai começar a reduzir. É o ponto certo. Eu mostro pra vocês. Enquanto faz aqui, só vou diminuir um. Aí, vamos ver aqui, ó. Você mexe pra mim, Pã? Não deixa tão forte o fogo, né? Isso, é. Tá bom. Enquanto isso, eu vou fazer a base aqui do nosso cheesecake. Então, aqui eu tenho as nossas bolachas, ou biscoitos, né? Depende da sua região. Triturados, junto com a manteiga. A manteiga, deixa eu só pegar uma colher. Você já coloca ela derretida? Coloco ela derretida. Deixa eu só tirar o tablet daqui, pronto. Aqui, ó. Vou colocar aqui a manteiga. É uma base bem simples, pessoal. Ah, eu adoro. Eu acho que é uma base muito coringa. Muito, não é? Essa massa de bolacha. Não tem erro. Fica sempre gostoso. E o legal também é que ela não precisa ir pro forno. Esse cheesecake não vai pro forno. O cheesecake tem duas variações. Tem a variação do forno e a variação sem forno. Essa receita que eu tô ensinando vocês, ela é bem básica, porque ela é uma receita que não vai pro forno. E é uma boa alternativa, né? Porque a que vai pro forno demora cerca de uma hora. Exatamente. Pra assar, tem que assar em fogo bem baixo. Então, quem tem pressa e quer um doce, né? Quer uma cheesecake. Um doce papum não vai ser. Exato. Esse é papum. Esse daqui é. A única questão dele é no final, que nós vamos precisar refrigerar ele, por quatro horas. Mas aí é pra dar o ponto mesmo dele, pra ficar firme, né? O cream cheese, o recheio do cheesecake, pra nós colocarmos. Aqui tá o ponto certinho, ó. Então, o biscoito triturado, ele passou com a manteiga a virar uma farofa, Pana. Farofinha úmida, né? Uma farofinha úmida. Esse daqui já é o ponto. Agora, o que nós vamos fazer? Deixa eu só dar uma olhadinha como é que tá. Acho que ainda falta, né? Ainda falta, é. Vamos colocar aqui na nossa forma, pra fazer a base. Eu coloco de uma vez. Essa receita que você passou pra gente, que tamanho de aro? Esse daqui que eu tô usando é o de 20. 20 centímetros. Nesse tamanho, essa receita vai render entre 8 a 12 fatias. Depende da fome também, né, pessoal? Porque lá em casa... Depende. Doce na minha casa também acaba rapidinho. Doce acaba rapidinho. Como que eu faço agora uma técnica simples pra deixar... Igual o que eu trouxe de amostra, né? Nós colocamos todo aqui, ó, o biscoito triturado e só apertamos. Apertamos e vamos olhando aqui na lateral pra deixar ele uniforme. Então, é uma maneira simples de nós termos a camada, Pana, certinha. Pra não ficar aquela camada desproporcional. Aonde nós vemos aqui que tá, por exemplo, vou até virar assim pra câmera pegar. Aonde nós vemos que tá assim um pouco irregular, eu venho aqui, ó, e assento. Com a própria espátula, então. Com a própria espátula. E pronto. Agora, a gente vai... Aqui começou a engrossar. Começou a engrossar, então... Mas ainda deixa, né? Deixa só mais um pouquinho, deixa só aumentar um pouquinho, Pana. Ó, começa a soltar, parecido com brigadeiro, ó. Isso, exatamente. Já tá quase no ponto. Agora, o que nós vamos fazer, então? Eu vou aproveitar, é o tempo de eu só derreter aqui a nossa gelatina. E esse lemon curd, você utiliza em quais outros doces? Olha, Pana, dá pra utilizar ele... Deixa eu só colocar aqui. Ele é um creme, certo? Ele é um creme, isso. É um creme cítrico. Ele é um creme cítrico. E ele é gostoso porque, assim, ele vai com tanta coisa, Pana. Agora, o brasileiro é aquele negócio, né, pessoal? O brasileiro gosta de inventar. E vai colocando. Vai com... Igual comida japonesa. Brasileiro coloca até chocolate no peixe, né? Brasileiro gosta de inventar. O lemon curd dá pra você comer com panqueca, dá pra você comer com crepe. Nossa! Dá pra você comer com diversas coisas diferentes. E ele fica com uma aparência tão bonita também, né? Sim, fica lisinho, brilhante. Bem brilhante. Ó, engrossou. Tá ótimo. Então, esse é o ponto. Agora a gente desliga. Pronto. Deixa eu ver se o pessoal de casa conseguiu ver, ó. Ele engrossou. Ele engrossou. Isso. Você vai sentir na colher mesmo, mexendo. Ele ficou mais grosso. Exatamente. Agora, como que eu vou fazer? Agora eu só vou acrescentar... Ai, deixa eu pegar a gelatina pra você. Quase que eu caí. Obrigada. Eu só vou acrescentar aqui, pessoal, a manteiga em cubos. A manteiga gelada, tá bom? Ah, então você desligou o fogo. Desliga aí. Mas o calor do creme vai fazer derreter aqui e dar o ponto no nosso lemon curd. Que é um ponto muito... É um ponto leve. Na hora que vocês forem comer, vocês vão ver. É um ponto leve. Por quê? Por conta da manteiga. A manteiga, ela agrega muito sabor. Além do sabor, mas ela agrega... Ela deixa, por conta da gordura, bem levinho. Sabe? Bem levinho, com uma textura deliciosa. E tem bastante gordura, né? Porque tem seis gemas, tem a manteiga. Então deve ser um veludo isso na boca. Sim, com certeza. E a base da cheesecake é com creme de leite fresco. Então também tem bastante gordura. E aquilo, pessoal, comam sem culpa. Comer docinho não adianta comer com culpa. Ah não, se é pra comer, come sorrindo. Eu pratico essa máxima. Exatamente. Aqui, ó, já misturou tudo. E agora nós vamos levar pra geladeira pra refrigerar ele. Perfeito. Colocar uma película em cima. Tá bom? Eu já trouxe ele pronto também pra poder... Vou separar e aí eu pego o prontinho pra gente. Isso. Esse aqui eu te dou uma... O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer então agora o recheio do nosso cheesecake. Como que eu vou fazer isso? Agora eu preciso da batedeira. Perfeito. Então, nós vamos fazer o seguinte. Na batedeira, nós vamos colocar aqui nela. E esse é aquele momento que muitas pessoas perguntam. Ah, dá pra fazer cheesecake sem cream cheese? Olha, não dá. Não dá, né? Porque ele é a base de tudo, né? A base da receita. Então assim, se tem receita aqui, é cream cheese, cheesecake. Cheese é queijo inglês. Então assim, a base dele... E a textura, né? A textura também. É, não tem jeito. Não tem jeito. Deixa eu só pegar aqui. Ah, é um outro doce. É, outro doce. Então vamos na nossa cheesecake. Galera, façam em casa que vocês vão adorar. Mas o creme de leite, dá pra substituir pelo de caixinha? A Elisabeth te pergunta. Olha, o de caixinha, até dá pra substituir. Ele vai ficar com uma textura diferente, porque ele tem menos gordura. Se substituir pelo de caixinha, Elisabeth, aí você vai precisar colocar um pouco mais de gelatina. Pra dar consistência. Se não, não vai dar. Porque se ficar batendo creme de leite de caixinha, ele não vai incorporar como esse daqui que eu vou mostrar pra vocês. Então é melhor seguir com esse. Isso. Que vai dar bom. Vai incorporar e ficar bonito. Então aqui, ó, já tá todos os ingredientes aqui. A gelatina também tá aí, né, Pam? E está aqui, ó, derretida, né? Isso aí. Deixa eu só colocar pra cá. Tá aqui, vou deixar aqui pra você. Pronto, agora só nós vamos começar. Vamos bater o cream cheese aqui na batedeira, junto com o creme de leite fresco. Você bate tudo de uma vez só? Tudo de uma vez. Eu só coloco o primeiro, o cream cheese, junto com o creme de leite. Que tá gelado? E o açúcar. Tá gelado. Aqui, ó, creme de leite fresco, gelado. Vamos colocar aqui também. E o açúcar é o de confeiteiro que você utiliza. Açúcar de confeiteiro. Obrigado, Pam. Imagina. O açúcar de confeiteiro. Vamos bater essa misturinha aqui, até, opa, até incorporar tudo. Caiu um pouquinho pra fora, não tem problema negão. Fiz arte, Pam, fiz arte ao vivo, pessoal. Pelo amor de Deus. Imagina, faz parte. Agora, vamos lá, ó. Vamos bater. Vamos bater. Velocidade alta. Ah, tem um lado certo. Ela é temperamental. Pera aí. Vamos ver. Quer ver? Aí, às vezes, ela liga depois sozinha, ó. Quer ver? Viu? Foi. Essa daqui é a batedeira do mistério, gente. É, ela é temperamental essa batedeira. Vamos bater em velocidade alta. Enquanto está batendo ela, a gente já deixa aqui reservado, ó, a nossa base, junto com o lemon curd que tá pronto. Vamos pegar ele? Vamos. Que eu vou usar metade dele. Metade desse lemon curd. Porque a outra metade, nós vamos fazer essa base de cima aqui, ó. Interessante, Pam, sabe o que que é? É que, assim, por essa receita ser uma receita tão, assim, simples, é uma receita que ela traz tanto valor. Tanto valor, sabe? Porque, assim, se você for começar a pensar o cream cheese, o lemon curd por cima é algo que veio lá da Europa. Como o programa hoje tá todo da Europa, né? Eu vi que a culinária falgada, né? Eu vi que a culinária é falgada, né? Foi da Inglaterra. Esse creme, ele surgiu no Reino Unido. Então, ele agrega muito valor no doce que a gente faz. Então, é um doce muito legal. Eu achei a pergunta da Rose muito interessante. Ela te pergunta se dá pra fazer essa receita em formato mini e se resiste à temperatura ambiente por ter gelatina. Se ela pode deixar numa mesa. Ela resiste, só que aquilo. Quanto mais puder deixar na geladeira, melhor. Dá pra fazer, assim, em porções pequenininhas, fica até lindo. Nós podemos até fazer mini tacinhas. Coloca uma basezinha de biscoito, aí coloca o recheio da cheesecake e o topinho fica maravilhoso. Mas como essa sua que tá aqui, ela tá fora da geladeira e resiste. Isso, já faz um tempão sim, mano. Já tá um tempo aí. Cheio de luzes do estúdio, então resiste sim. Aqui, como é que faz aqui, pão? Isso, agora ela vai. Agora ela vai. Coloquei agora a gelatina, ela vai incorporar. Tá. E agora a gente vai colocar metade do nosso Lemon Curd aqui. Que já está gelado. Já está gelado. É isso que vai trazer o sabor para o nosso recheio. Ai, que delícia. Coloca metade dele aqui. Boa dica para o dia dos pais também, né? Que tá chegando. Olha. Receitinha boa essa. É uma receita que, por ser cítrico, muitos homens gostam também. Isso que é interessante. Ó, como estamos batendo. Só de uma espátula lá fora. Claro, tá aqui, ó. Isso, obrigado. Imagina. Porque nós vamos raspar aqui do lado. Você quer aumentar ou quer diminuir? Vou diminuir, só para dar uma misturadinha. Porque aí já está pronto, já finalizei aqui. Espera aí. Foi. Foi? Então agora está finalizado. É assim que fica o ponto. Eu só vou raspar ela. Ela fica desse jeito mesmo, com essa textura bem aveludada. Nossa, muito bonito o creme. Bem aveludado. Então, no caso, agora nós vamos colocar ela em cima aqui da nossa base e levar para a geladeira por 4 horas. Então você só completa com o lemon curd depois de gelado. Isso. Na hora que misturou tudo, acrescenta o lemon curd, vai para a geladeira 4 horinhas. E aí, depois de 4 horas, a gente faz o topo dele lá. Ó, aqui. Deixa eu colocar. Pode me dar. Obrigado. Aí, ó, aqui a mesma coisa. A gente vai assentando ela. E vamos levar para a geladeira. Eu já trouxe uma pronta. Eu vou trocar então, pegar a gelada, 4 horas de geladeira? 4 horas de geladeira. E você utiliza a forma com fundo removível, né? Isso, precisa ser fundo removível. Porque fica mais fácil para a gente poder desenformar ela depois. Esse aqui já está bem firme. Já, já está bem geladão. Agora, para colocar o lemon curd por cima, é o mesmo esquema, pessoal. Nós vamos fazer, colocar ele no centro e vamos arrastando para a ponta. E distribuindo de uma maneira uniforme, para ficar bem linda. A camada bem certinha, igual nós fizemos até agora. Pode ser com uma colher mesmo. Aqui, segura a forma e vem deslizando. E aí, eu tenho que gelar para eu conseguir que fique com esse brilho ou já é dele mesmo? Já é dele mesmo. Se gelar ele é melhor. Então, agora no programa, por exemplo, estou colocando. Eu já vou desenformar e já dá para comer. E já vamos comer esse mesmo. Já, já vamos comer esse mesmo aqui. Está maravilhoso. Olha o brilho desse creme, pessoal. Ele é muito bonito. É muito bonito. Por isso que eu falei, fazendo em casa, chega a família, os amigos vão olhar e falar, meu Deus, foi você que fez esse doce? Foi. Nossa. E você decorou com o próprio biscoito? Isso. Picadinho? Eu trouxe aqui também. Biscoito picadinho. É o mesmo da base, né? É o mesmo da base, ó. Aqui. E pronto. Vamos colocar o biscoito. Fácil de fazer, hein? E desenformar. Muito boa essa receita. Agora eu só preciso de um copo para desenformar. Já está no jeito. Então, ó. Agora é a hora da verdade, hein? Vamos lá. Quer inverter o copo? Ou está firme? Não, está firme. Pode deixar. É aquele momento da emoção, né? É igual desenformar pudim. Aqui, exatamente. Pessoal, torce aí por mim, porque na TV não pode fazer feio, hein? Ao vivo tudo é mais difícil. Exatamente. Lá em casa faz rapidinho. Lá, né? Você não tem medo de quebrar? Sai na hora, pô. Aqui. Consegui. Eu acho que mais difícil do que desenformar é tirar a base, não é? A base. Olha, se vai vender, aí tem que tirar a base, claro, né? É sofrido demais. Mas para servir assim não tem problema. Para servir a gente vai se deliciar assim mesmo. Exatamente. Espetacular, né? Olha como fica bonita as camadas. É só cortarmos aqui, ó. Olha que lindo que... Olha o corte dessa cheesecake. Muito bonita. Olha que lindo. Vou pegar aqui no cantinho, ó. Olha que lindo, pão. Deixa eu levantar devagarzinho para a câmera pegar aqui, ó. Olha, gente. Que lindo que fica. E como foi para a geladeira, a própria base ficou crocante. O pessoal não ouviu, mas teve o crack da massa. Teve o crack da massa também. Mesmo sem assar. Sim. Então é aquilo. É uma receita fácil, não é difícil. É uma receita que deixa assim com aspecto... Ih, virou. Não tem problema. Deixa com aspecto maravilhoso, sabe? E quem gosta de frutas cítricas vai amar essa receita aqui. Olha só, tá virando todo. Tem problema. Tem problema nenhum. Eu vou ficar com essa inteirinha aqui, que é essa que eu vou cortar uma fatia, né? Ai, temos uma mesa inglesa aqui também. Temos, só dá preparada. Espetacular. Cadê a minha turma para a gente comer junto o cheesecake? Vem, André. Ficou aqui. Eu falei que ia ficar. Ah, eu queria experimentar o cheesecake. Que delícia. Cheesecake de limão. Então vamos para a vontade. Tia, você quer que eu sentar aqui? Eu também sou. Tia, essa é a sua cadeira. Olha, já está com uma torta ali. E eu acho tão chique. Não é? De longo. Essa senhora é de longo. Eu tenho que falar disso. Para, Mantovander. Tem uma roda. Se ela girar, faz roda, sabe? É tão feminina, né? Tão feminina, tão querida. Tão canceriana, servindo chazinho. Obrigada, Mantovander. Dá licença, tia. Obrigado, tia. Obrigado. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, Diego? Tudo bom, rei? Tudo bem? Obrigado. Quer o negócio que cobre a marca, hein? Você põe esse diamante. Pronto. Ainda bem que você falou, tia. Não pode aparecer a marca. Espontânea, né? Não, mas a tia de hoje... Olha, uma coisa que eu quero falar para o Brasil, tia, que o seu café é maravilhoso. Muito obrigada. Olha, o pessoal que assiste em casa, vocês precisam provar o café da tia. Muito obrigada. A tia só sabe fazer café e pipoca. Pipoca é às vezes. Faz pipoca, tia? Às vezes. Faço pipoca. Faz? Olha, não podia fazer para a gente. Eu queimo, mas eu faço. Pipoca é doce, salgada ou é muita coisa? É gourmet. É um pouco ousado esse tema, né, tia? É. É. Ela fez ao vivo, não foi muito bom. Esse tema. Olha, olha, olha. Isso tá bonito, hein? Vocês querem que eu tire alguma coisa da frente ou dá para ver direitinho o bolo? Vou puxar esse aqui, olha. Só tirar o bolinho aqui que acho que vai ficar mais bacanudinho. Mas esse aqui eu vou ter que comer também. É, é. Nossa. Obrigada, lindinha. Muito bom. Que delícia, Diego, meu Deus. Muito bom, dos deuses. Nossa, vamos de novo aqui. Vai, vai. Vem entrar aqui, olha. Isso. Olha. Mas ficou bom, hein? Nossa. Aquele sabor gostoso que dá até aquela salivadinha extra no fundo da boca. E é legal, Rê, porque assim, como é o limão siciliano, no caso esse aqui é o limão siciliano que eu fiz, né? Ele traz um sabor que é, olha, o tai chi é gostoso também. Eu tô dando até essa dica para o pessoal que tá em casa. Se quiser fazer com o tai chi, façam também. Só que o siciliano, ele deixa um sabor tão docinho, um sabor cítrico na medida. E muitas pessoas têm medo da gelatina, com medo que ela interfira na textura, né? Não gostam. A gelatina é meio inimiga de muita gente. Gente, mas usada da forma que você trouxe, a gente nem sente que tem gelatina aqui. Não sente. E deixa ele na textura, você vê, tão fofinho, né? Leve. Muito. Porque a gelatina é realmente aquele caso complicado. Se exagera, meu Deus do céu, né? Estraga a receita mesmo. Eu confesso que eu sou uma dessas. Quando fica com aquela consistência muito gelatinosa... É, também não gosto. Eu prefiro assim. Quando usa gelatina para dar estrutura, mas fica com a consistência de creme. Creme, ela não perde a consistência cremosa. Tá demais de bom. Tá bem cremoso. Obrigado. É espetacular, ó. Olha aqui o creme. O que aconteceu? Desculpa, caiu. E o que mais temos nessa mesa? Tá demais essa mesa, hein? Eu trouxe panacota. Hummm. O que é uma panacota? Panacota, ele é um creme que nós fazemos, né? Junto com essa geléia em cima de frutas vermelhas, gente, que é muito gostoso. Olha, é uma receita assim que maravilhosa. Mas assim, o meu favorito é o macarrão. Eu não sei quem gosta de macarrão. Eu trouxe dois sabores. Eu trouxe de limão e de sabor champanhe. Ah, não é bonito. O rosinha é de quê? O rosinha é de morango. Ah, eu quero morango. Morango. Champanhe não pode. Vem, mas vocês vão dirigir. Esse é sem álcool, esse pode. Amanhã vai dar uma apresentadora do Mulheres Barrada na Blitz da Lens Seca. Imagina, gente. Carro guinchado. Eu não tenho nada a ver com isso, hein, gente? Não, depois da história do pão de forma, gente, eu acredito até que o bafão, né? Duas fatias, dependendo do pão de forma, você não passa no bafômetro? Isso é muito bom. Eu vou comer, eu tô de metrô. Isso é mimo, gente. Isso, aproveita, tia. Deixa eu passar seu contato, Diego, no pessoal de casa, que é arroba Radaix Bakery. Radaix Bakery, tá? Com K-Y. Siga o Diego pra você conferir mais esse trabalho delicioso. Bom isso, hein? Obrigado, Rê. Que me deu uma grande. O pena é que a gente não pode ensinar a fazer macarrão, porque dá muito trabalho. É trabalhoso, né? A gente teria que parar o programa ao que? Uma hora e meia. Não inventaram. Só pra ensinar. Olha, assim, Rê, agora que eu aprendi a fazer, pra mim, não é que é fácil, ele é rápido pra eu fazer. Ficou mais prático pra você. Se quiser, eu até me arrisco pra assinar um dia aqui no programa pra você. Macarrão? Ah, porque a gente diz que demora a hora, né, fazer, né? Pega a teta que fica dos biscoitinhos. Sim. Ai, que delícia. Se quiserem, eu me arrisco pra ensinar vocês. Porque fica tão gostoso, né? Ai, vamos combinar. Vamos. É bem mais pra ver. Com três horas e meia de programa, dá pra começar e decadar de tudo que é sabor. Dá pra fazer um que é sabor. Olha, eu entro na culinária e continuo na confeitaria. Boa. E vai acompanhando, que nem a Camininha falou, é legal mesmo, né? Bacana. Mas o passo a passo. É muito gostoso. É muito bom. E o bolinho? Nossa, tá muito bom o bolo. O bolo, ele é de maçã com especiarias. Nossa. Aquele bolo, assim, de café da tarde mesmo. Uma mesa bem europeia, né? Por isso que eu falei, né? Que bom. O programa veio com esse tema, né? Então, assim, a culinária e o doce também. Mas o tomate é mais chique, né? Até o dedinho da tia. O que seria especiarias? Especiarias a gente mistura. A canela, colocamos cravo também. Pra dar o contraste no sabor com a maçã, que deixa assim na boca. Meu Deus do céu. Ó, viu, Matavaneiro? Bom demais encerrar essa quarta-feira com vocês e com essa mesa, não é? Obrigado. Beleza, né, gente? Obrigado. Tê-lhe de especial. Muito bom. Tê-lhe. 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 Tê-lhe.